Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, isso aí galera. E no vídeo de hoje, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um Natural Disasters. E também eu vou trazer pra vocês mais vídeos, fiquem atentos, do Império lá, vocês viram o primeiro. Se você não assistiu o primeiro episódio do Império, entra lá, né, pra vocês verem. O primeiro episódio da série Império, eu vou subir aqui, só que eu sei que se for um tsunami, eu tenho a impressão de que isso vai cair, as impressões nunca enganam. Depende da impressão também, né. Mas eu tô com os pressentimentos que se for um tornado, isso aqui vai cair, os pressentimentos nunca enganam. Eu não vou conseguir subir no guarda-chuva, eu não vou conseguir. Não! Cacilda! Ah, se for chuva de alguma coisa, eu vou começar a morrer. Tornado. Vou esconder aqui. Cadê? Na onde ele começou? Então, né galera? Esse negócio caiu sem ter, sem ser no tornado. O tornado tá bem ali, ó. Tá do outro lado da muralha. E eu vou passar pro outro lado, porque ele vai vir pra cá. Aí, ó, agora eu tô seguro. Agora ele foi pra baixo, depois ele volta pra cima. Vamos assistir aqui o tornado, né galera? Uma coisa que você nunca pode fazer é ficar assistindo um tornado. Tá, oi seu tornado, tudo bem com você? Tá destruindo muitas coisas por aí, parceiro? É? É, eu tô com a impressão de que ele tá vindo perto? Não, não tá, é só a impressão mesmo. Tá, eu vou... Eita! A menininha caiu ali. Galera, é muito legal chegar perto do tornado. O bom é que onde eu tô, ele não me atinge. Menino, o que você tá fazendo aí, menino? Gente, eu vou pisar na cabeça daquele menino pra ele levantar. Ai, ele levantou. Menina, eu vim te salvar aqui pra te levantar e você... Nossa. Eu tô sem careca. Eu tô careca com uma perna só. Ah, eu sou saci. Careca. Ah, não. Caiu de novo. Mano, olha a minha situação. Eu vou jogar o jogo inteiro assim até eu morrer. Vocês vão ver só. Eu não vou dar reset nem nada. Eu sobrevivi. Não fiquei entre os melhores também. Eu fui ajudar o menino. Ele levantou. Eu fiquei careca. Eu tô careca e sem uma perna, né galera? Então, vamos jogar careca e sem uma perna mesmo. Não vou resetar meu carinho. Até quanto tempo eu consigo sobreviver assim, careca e com uma perna só? Quanto tempo eu vou conseguir sobreviver no estilo saci? Se a minha skin fosse morena, velho, ia ficar muito parecido. Fúrio... Ah, eu odeio esse mapa. Eu odeio esse mapa. Aff. Tá, mas eu vou subir lá. Essa torre aqui, ó. Tá vendo uma torre ali? Eu vou subir nela. Outra dica. Se você viu... Nossa senhora, cara. Tirou a carteira na onde? Na onde esse cara tirou a carteira, mano? Não tem problema. Não sei na onde que ele tirou a carteira. Velho, a batida que ele deu ali, olha, foi despreender qualquer um. Eu vou subir aqui de boa. Aí vira fogo o negócio. Cara, vai pra mim descer daqui. Se o desastre for fogo. Ah, cara. Subi do lado errado, mano. É, chuva de meteoro. Eu acho que aqui eu tô seguro. Porque chuva de meteoro pede praticamente pra você ficar embaixo de alguma coisa. Ahn... Então... Esse meteoro não tá bem. Tá? Porque caiu um meteoro ali, desabou com tudo. Tá? Se eu morrer, esses caras que estão perto de mim também morrem. Tô olhando o mapa aqui. Nossa, tá muito forte esses meteoro. Tô jogando tudo pra cima. Oi, cara. Tudo bem com vocês? É Electrowings. Galera, vocês podem ver ali no canto com o Kuki. Tá jogando. Porque esse vídeo foi continuando, né? Porque aquele vídeo tinha acabado com ele. Mas, é... O Kuki tá jogando aqui com a gente. E é isso. O Kuki tá jogando. Tá jogando. Tá jogando. Tá jogando. Só que a gente tá se fazendo a pausa. Olha ele passando. Ele tá andando lá embaixo, meio lagado. Não sei. Ou ele tá assim porque ele... Jesus, jogou o menino pra cima. Nossa. Ui. Ui. Corre, Kukizinho. Gente, o Kukizinho vai morrer ali. Sobe aqui, Kuki. Já vou. Kuki. Kuki. Menino, você perdeu as pernas? Ah, não. Ele roscou no vídeo. Kuki, para de correr por esse. Vai morrer. Kuki. Segue o meu conselho, Kuki. Sobreviveu. E eu ainda tô careca e com uma perna só. Mas, fiquei em segundo. Olha. Tem gente que se machucou mais do que eu. Tem gente até que morreu, né? Então, na verdade, tava certo subir minha posição porque tinha gente que morreu. Entre os sobreviventes, eu fui o que ficou com mais vida, galera. Não. Eu fui um dos. Porque Kuki ficou em primeiro e eu fiquei em segundo. Então, Kuki ficou com mais vida do que eu. Mas, nenhum de nós morreu. E o mapa High School. Vamos pra escola. Galera, também comentei se vocês quiserem que eu traga pra vocês. É High School. Joguinho do High School lá, né? Porque todo mundo ama. Fala que é muito legal. Que pipipipi. Que papapapá. Eu nunca joguei. Vai ser minha primeira vez jogando. No próximo vídeo, vai ter High School ou Map City, galera. Eu não sei qual é melhor, né? Se é High School ou Map City. Mas, deixem aí nos comentários se vocês preferem High School ou Map City. Aí, eu vou gravar do que tiver mais. Mas, claro que eu vou gravar dos outros também, né, galera? Vamos lá sobreviver mais um desastre. Tá, galera? Eu tô subindo aqui. Flash. Flu de enchente. Ô, menina. Ela quer dar uma de Homem-Aranha? A menina quer dar uma de Homem-Aranha ali. Uou, eu dei uma de Homem-Aranha. Eu fui falar da menina e dei uma de Homem-Aranha. Só quero saber da onde que aquele... Vocês viram, gente? Da onde que aquele cara tirou a carteira, mano, de motorista? Porque, seja lá o professor dele, deve ter um olho só. Deve ser um ciclope. Porque o cara pegou o carro, chegou e bateu com tudo. Não! Acho que ninguém vai sobreviver, mano. Como que uma pessoa sobrevive a isso, mano? Tá, eu vou morrer assim como todo mundo. Porque é impossível alguém sobreviver a isso. Será que alguém vai sobreviver? Será que o impossível vai acontecer? Oi, Maxima Gladiador. Vamos. Mano, eu fui o único que morreu. Esse jogo tá de zonco a minha cara. Eu fui o último que morreu. Mas, galera, o vídeo de hoje foi. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!